Gente, vocês não imaginam esse conjunto que a Rosana Pardo fez, ela desfiou o tecido, ela bordou e montou essas necessaires, essa grandona e as outras que combinam, num conjunto magnífico e muito, muito chique. E aí a gente pensa assim, mas o bordado, gente, o bordado valoriza demais, demais, demais uma peça. Então, se fosse só com o tecido seria bonito, mas com o bordado ficou muito melhor. E é isso que nós queremos mostrar pra você hoje, que você, com uma máquina de costura, um tecido que você compra com bom gosto, um monte de carinho, recheado de carinho, consegue fazer tudo isso. Olha, como é que eu venho, eu venho correndo de lá até aqui e não dou nem beijo, o que é isso, Rosana? Falou do cação. Enrique, não. Vai em Minas Gerais, a gente fala assim, sendo caçona, olha que sendo caçona aqui. Sendo caçona. Em Minas é assim que fala, não é? Não, não, não. Minha querida, eu gostei demais dessa bolsa e você disse que ela é muito prática de fazer e útil. É, ela é útil, eu fiz até num tamanho de, assim, que cabe um caderno, uma pasta com folha de papel sulfite, né, de tamanho oficial. Porque o pessoal vai pra faculdade, até as meninas estavam falando, a gente vai pra faculdade, vai com mochila, tá, tá, tá. Então, põe ali, tem duas repartições, você pode separar uma coisa da outra e vambora. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos passear. Uma agenda, né? Uma agenda, né? Então, ele fica bonitinho. E é fácil de fazer. Então, eu trouxe assim, a gente precisa de dois tecidos, basicamente de dois tecidos. Então, um tecido que é a parte externa da sacola, né? Aqui eu escolhi até um tecido meio de tapeçaria, sabe? Eu gosto desse xadrez, a pessoa pode bordar aqui, ela pode colocar aviamentos, né? Cianinha, pode colocar aqui fita, olha. Ela pode decorar com fita, também xadrez, costurando. Ela pode decorar com a cianinha, pode pôr renda. Olha aqui com a cianinha. Olha, então, ela pode também estar costurando. Nossa, que legal. É. E fazendo uma decoração com aviamentos, né? No caso aqui, eu fiz ela simples mesmo. E, então, eu preciso de um tecido pro forro, né? Dois tecidos pro forro. Um, é, pra não aparecer a parte do avesso. Esse daqui poderia ter sido um tubo também, um interiço. Daqui até o outro lado e fazia só uma costurinha ou no meio, assim, pra também não aparecer isso. Mas eu não achei necessidade aqui no caso. Então, o que que eu vou fazer? Eu pego esse tecido, é do mesmo tamanho que a sacola. E esse outro, eu vou fazer um pouco menor. Que é pra não ficar até lá em cima e vai ser o bolso, né? Então, eu peguei esse tecido daqui. Cortei ele do tamanho desejado. Você corta na mesma medida ou não? Não, eu corto um pouquinho menor. Mas se quiser cortar na mesma medida, não tem problema nenhum. Porque na hora que faz a barra, ele acaba ficando menor, né? Então, aí vai dobrar uma vez. Dobrar a segunda vez. Eu uso sempre um ferro de passar, o vinco, né? E vou passar na máquina de costura. Então, vou passar aqui. Pro pessoal ver como é. E o outro lado, eu já tenho passadinho. Aqui eu vou. Essa máquina é tão silenciosa, gostosa, viu? Então, até pra quem mora em apartamento, pode ter uma máquina dessa. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Olha, aqui então eu vou passar uma costura só fazendo essa bainha. Bem simples. Isso porque você já passou, deixou alfinetado e já vincado, né? Isso. Gente, essa é uma máquina muito deliciosa. Ela não é só silenciosa, ela é deliciosa. Muito mesmo, viu? Aí, olha. Eu cortei aqui. Eu gosto de já ir tirando os fiozinhos. E apesar da Rosana ter usado a tesoura, que é uma opção dela, a máquina também tem o cortador de linha. Ah, é. Então, desculpa aí, hein? Não, não tem problema. É que a gente dá essas dicas pra quem tá em casa. É, é, é. É, porque às vezes há... É, é verdade. É que a gente mora... Uma dica pequena... É. A gente usa uma máquina. Essa daqui eu achei super silenciosa. Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou encaixar... Já marquei o meio aqui, né? Eu vou encaixar isso. Então, eu fiz essa bainha dos dois lados, tá? Eu vou encaixar aqui no meio, meio com meio, né? E vou pegar este tecido de baixo, que é a minha parte externa. Olha, vou colocar direito. Na verdade, aqui, os dois são iguais, né? Então, eu vou colocar o direito pra cima. E o avesso pra baixo. Então, eu alfineto esses dois, ó. Meio com meio. E aqui eu vou colocar um sobre o outro aqui. É, tem um barulhinho, né? Você vê? Olha. Coloco aqui também. Vou juntar. E vou passar duas costuras. Dos dois lados, tá? É tão simples. Eu vou até mostrar depois a outra. Porque eu passo essa costura aqui. E a outra já tá passada, né? Ó, a menor tá por baixo. É. A menorzinha tá aqui, ó. Da alça. Tá? Eu vou por só um alfinete aqui. E vamos lá. Vamos passar a costura aqui. Aqui seria bom fazer um retrocesso. E aí. Ok. Um hum. E aí. E aí. E aí. E aí. Tem que juntar as duas bem certinho. Você sabe que olhando você costurar, eu me lembrei que a vitrine do artesanato, hoje, especialmente, no Dia Internacional da Mulher, vai realizar o desejo de muita gente. Ah, é? E olha, aquele sonho de ter aí uma super máquina de costura, né, pra ganhar dinheiro, gente. Porque, assim, o prazer de costurar é real, não tem jeito. Mas tem também a possibilidade de costurando, fazendo o que se gosta, Rosana, você também ganhar dinheirinho. É lógico, essa máquina ajuda demais. Primeiro porque ela é portátil, até, ó, vou mostrar lá, mas é gostoso mostrar aqui também, ó. Se a Rosana quisesse levar pra onde ela... Ah, eu vou pro estúdio, eu levo. Eu vou pra casa da sogra, eu levo. Eu vou viajar e quero aproveitar meu tempo livre, eu levo. Porque ela tem alça, é fácil de levar. Mas é uma máquina leve, que você consegue carregar com facilidade, mas é uma máquina robusta. É uma máquina forte. Porque ela costura até oito camadas de jeans. E olha só, hein? Nessa máquina aqui, você consegue usar 14 pontos utilitários e também decorativos. Faz o caseado em quatro passos de uma maneira muito rápida. Ela ainda tem esse braço móvel, onde você consegue fazer aí as costuras circulares, como barras de calça, camisa e etc. com a maior facilidade. Aqui dentro, ó, vem vários acessórios que você pode usar no seu dia a dia usando a máquina. Aqui, esse botãozinho aqui, ó, apertou, pronto. Ele já dá o retrocesso, soltou e ele volta à costura normal. Tudo é muito rápido nessa máquina. E além de ser uma máquina bonita, robusta, fácil de usar, ainda vem um DVD ensinando você a usar. Ou seja, você não precisa ter medo nenhum. Nunca costurei na minha vida, Rita Maria. É hora de ter aí a Janome 2008P. E nesse dia V, né, o dia da vitrine, que é uma homenagem que a vitrine faz a você, mulher, porque é o dia da mulher, você pode comprar esta máquina, sem medo de usar, porque vem acessórios e vem o DVD. E ainda vem, pra você, mulher, especialmente, preço legal, 10 parcelinhas que você pode pagar aí de maneira suave. E todos esses acessórios. Vem só, olha, 3 tesouras, 10 linhas, alfineteiro. Vem também aí essa fita métrica especial. E mais especial ainda, muito especial, são estes dois presentes que fazem parte do kit. Porque vem o livro Costura Fácil. E nesse livro tem todo o passo a passo. Até quem não sabe pegar botão. Então, homens e mulheres que nunca costuraram na vida aprendem através do livro Costura Fácil, que tem a assinatura da Burda, além de uma edição da Burda Style, que é reconhecida no mundo inteiro como a melhor revista de costura do mundo. Realmente, a Burda Style é maravilhosa. Então, você que tá pensando em pedir a máquina, não pensa não, peça. Porque é tudo isso parceladinho em 10 vezes e você, no Dia Internacional da Mulher, recebe uma rosa de sabonete feita pelo próprio Peter Paiva. Então, é presente que não acaba mais. Hora de ligar no 0800-265-555 ou vitrine do artesanato.com.br. Sabe aquela situação que a gente fala assim, nossa, ou eu aproveito ou eu aproveito? Tem que ser, né? Não dá pra deixar pra depois. E todo mundo merece se presentear também, né? Se não ganhar do parceiro, ou de uma amiga, assim, pode se presentear. É hora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero mostrar uma coisa, porque nós hoje estamos aqui valorizando você mulher e a Rosana colocou um vestido que... Ela disse assim, eu comprei pronto, Rita, mas eu bordei. Então, fez toda a diferença esse vestido que ela bordou. Olha que lindo que ficou, hein? E agora, Rosana, o que tá faltando aqui pra gente? Então, agora eu fiz um tubo, né? Olha, um tubo... Você costurou só as laterais? Só as laterais. Aí eu viro, tá? Na verdade, eu viro aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou medir, colocar... Vejo o meio, tá? Vejo qual é o meio. Ponho 5 centímetros pra cada lado. Vou pôr a alça aqui. Eu virei muito, né? Aqui, pequenininho. Vou pôr a alça e costurar. E é bom costurar... Olha, vou pôr a alça de assim mesmo. Ó, tá vendo? Opa. Eu seguro pra você. Tá. Eu vou colocar a alça assim. Põe alfinetinhos e vou costurar, passar uma última costura aqui. Aí, dos dois faz isso. Dos dois lados. Você quer mostrar que ela é pronta? E já fica com acabamento. E já fica pronta com acabamento. Olha, tá aqui a alça. A parte interna, onde ela sugere aqui que seja colocado o livro, a agenda, o caderno, né? São duas partes. E olha, mas não é só essa bolsa que vai aprender, não. Tem mais uma dica de Rosana Pardo esperando por você no próximo bloco. A gente volta já. Se você estava se perguntando o que mais a Rosana Pardo vai ensinar a fazer, bom, se hoje é o Dia Internacional da Mulher, tem que ter coisas muito especiais, práticas e fáceis. Como, por exemplo, essa mochilinha, essa bolsinha. Que, olha, eu já pensei em tanta coisa pra colocar aí. E se a gente aumenta o tamanho, dá pra guardar um sapato pra viagem. Se dá, faz um pouquinho menor, cabem as maquiagens. Se, de repente, você faz um pouquinho mais larga, cabem. Olha, tanta coisa. Tanta coisa. Que prático. Põe uma pedidinha, põe uma garrafa de vinho. Hum, champanhe. Hum, já tá ficando melhor ainda. E é fácil fazer também. É muito fácil. A ideia foi essa. A gente trazer hoje coisa que a pessoa vai pra máquina, daqui a pouco tá pronta. Adoro essas coisas, né? Às vezes passa o programa quando, sei lá, algumas horas depois a pessoa já posta a peça pronta. Nossa. Eu fico tão feliz, eu falo que gostoso. Então, esse saquinho, olha, se você... Ah, mas eu não tenho um tecido... Ah, tem um vestido que não usa mais, vai lá, pega a corda. Camisa do marido, pega a parte das costas. Camisa do marido, é. Então, sempre dá pra fazer. Então, aqui, Rita, eu tenho um tecido, esse daqui imita um crazy, né? Então, um patchwork, a pessoa pode fazer também o patch, fazer os bordadinhos, né? Então, eu tenho esse tecido e eu escolhi um tecido fundo pra fazer a parte de dentro. Tá? Que essa parte fica viradinha lá no saquinho. Não sei se o pessoal reparou. Então, o que que eu faço? Eu coloco a parte externa, eu vou dobrá-la ao meio, sendo que o direito tá pra dentro. Tá? E a parte do forro, a mesma coisa. Aqui não tem direito e avesso. E aqui, eu tô fazendo com mais ou menos nove centímetros a mais, essa parte interna. Mas isso depende daquela beirada que você quer deixar. Às vezes a pessoa quer deixar, a partir de quatro centímetros, já dá pra fazer, tá? Se não quiser deixar a beiradinha. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar uma costura, tá? Eu gosto de alfinete, sabe? Eu gosto de pôr um alfinetinho pra segurar, né? Então, eu coloco aqui, pelo menos uns três alfinetinhos. E do outro lado também eu vou colocar. Tá? Só pra segurar um pouquinho. Olha. Tá. Então, olha como é fácil, hein, Rita? Eu tô de olho. Tá? Muito fácil, ó. A pessoa vai adorar. Então, eu ponho aqui. Eu vou costurar dessa parte, só onde encontra com o tecido externo. Vou dar um retrocesso aqui, ó. Tá? Vou tirando os alfinetes. É a medida e o pezinho de máquina. Um pezinho de máquina. E aqui no final também eu dou um retrocesso. Já viro, ó. Já viro e já emendo aqui. Interessante. É. Aí já vai de uma vez. Agora sim eu posso cortar aquilo, se tiver incomodando. e depois eu vou mostrar o finalzinho e a gente corta na máquina. Você vai somente até onde vai o tecido colorido? Só até onde vai o tecido colorido. Estampado, né? É. Aí chegou aqui, dá um retrocesso. Agora sim, hein? Vou cortar aqui. Cadê ele? Aqui. Pronto. Chique, né? Bom, então eu cortei a linha. Agora o que a gente faz? Olha que delícia. Você vai, tá vendo? Lado direito virou. O saquinho já tá pronto. Só falta fazer a borda. Olha que bom, Rita. Nossa, que prático. Prático demais, ó. Tá prontinho, tá vendo? Agora o que acontece? Quando eu viro, fica essa beiradinha que não virou. Então, né? Eu vou pegar até a tesourinha menor que ela tá mais precisa que essa. Olha, eu dou um pique aqui pra ele poder virar pro outro lado e dou um piquezinho aqui também. Bem nessa direção. Ó, tá? Só pra ele poder virar. Virou aqui, o que que pode fazer? Aqui pode passar uma costura que ela vem... Deixa eu mostrar aqui que aí o pessoal faz em casa. Uma costura que vem aqui, virou e subiu. E eu vou fazer isso daqui. Depois que eu passei essa costura, eu vou dobrar. Ó, vou fazer isto e isto. Tá? E passo uma costura. Na verdade, eu vou passar duas costuras. Que é onde vai passar o cordão. É onde vai passar o cordão. Aí, eu passo uma costura aqui. Isto daqui já tá dobradinho pra dentro, costurado. Tá? Eu só vou mostrar o movimento aí na máquina e a gente já mostra a pecinha pronta. Tá? Faço a mesma coisa do outro lado. Ó, deixa... Na peça pronta, você deixou um frufruzinho de tecido pra cima. Isso, que é o que vai acontecer aqui também. Esse é o charme. Esse é o charme. Ah, que lindo. Então, ó, eu ajeito direitinho isso daqui e como tem esse braço, isso aqui que sai, então é bem legal que vocês vão colocar a peça aqui, ó. vestiu... Ai, que bom! Veste aqui, ó, e vai passar uma costura. Só vou mostrar esse comecinho, olha, pra pessoa saber. Então, vai passar uma costura aqui. agora eu vou... Faz de conta que eu já passei inteira. Aí eu vou ver mais ou menos onde é. Vou passar outra costura aqui, que é pra ficar aquele frufruzinho, ó. Tá? Só vou fazer assim, porque a gente vai mostrar na peça pronta. então aqui eu tenho um... um túnelzinho que é por onde eu vou passar o cordão. Esse cordão eu pego um passador de elástico, dou uma laçadinha aqui e vou passar por aqui. Então, vai sair lá do outro lado, tá? Então, o que que eu faço aqui? Eu vou passar um cordão na volta toda, um fica pra lá e o outro fica de lá pra cá, tá? Faço um nozinho, corto assim um quadradinho, vou cortar uma coisinha redonda aqui, ó. A tesourinha de picotar fica melhor e faço tipo um sininho. Ó, fiz isso. Ó, tá vendo? Redondinho, furo no meio, aqui, veja onde é o meio, furo. Vou colocar as duas pontas pra cá, fazer o nozinho, faz de conta que estão as duas, né? Faço o nozinho e aí eu vou arrematar assim com uma costurinha do lado. Vamos mostrar o... A peça pronta? A peça pronta, que já tá tudo isso feito, olha. Opa, deixa eu só eles mostrarem, aproveitando que tá na imagem aqui, ó, é isso aqui que ela vai mostrar pra você agora. Vamos lá. Olha, então a gente passou as duas costuras, tá? Passei o cordão um daqui pra cá, quer dizer que eu vou dar um nozinho desse lado e o outro daqui pra cá, vou dar um nozinho desse lado. Aí, eu costuro a pontinha e fico com o sininho. Então, dentro ele fica um saquinho bem... Opa, aqui. Bem acabadinho e pronto pra levar minhas coisinhas, minhas maquiagens. E é com essa facilidade que você consegue fazer não só esse saquinho, mas você faz uma bolsa, você faz o que você quiser, você pode dar acabamento interno com zigue-zague, um zigue-zague super especial. Gente, tudo isso é nesta máquina maravilhosa que você leva pra onde você for. Olha só, essa aqui é a Janome 2008P, tem o retrocesso, tem a costura, como eu falei, aí são vários pontos utilitários e decorativos, caseada em quatro passos, ela tem o braço livre pra costuras tubulares, vem com vários acessórios e um DVD ensinando você a usar a máquina. Essa máquina tem um ano de garantia, então dá pra você usar bastante e começar a ganhar dinheiro, porque uma barra de calça hoje em dia você não faz por menos de 20 reais. Então, pensa bem quantas barras de calça você vai fazer, você vai ajudar a pessoa e ainda começar a ganhar dinheiro. Então é pra agora, pra agora, ligue no 0800-265-555 ou acesse a loja virtual vitrine do artesanato.com.br porque hoje no dia V, V de vitrine, que é um dia especial pra você mulher, você vai comprar pagando em 10 parcelas, olha, parcelinhas que você paga nem sem te pagar. E o mais importante é que já vem com muita coisa pra você já começar o seu ateliê de costura. Vem com 10 linhas, vem 3 tesouras incríveis, vem ainda fita métrica, alfineteiro, é pra você iniciar mesmo o seu ateliê de costura. E o mais legal é que pra quem nunca costurou, esse kit aqui tá demais porque vem este livro. Olha só que apresentassem, já achou que tava bom, um ano de garantia, uma máquina super incrível, né? Mas tem também o Costura Fácil da Buda, que eu até vou dar uma abridinha rapidinha aqui pra você ver que tem todas as ilustrações de como faz uma dobrinha, como prega um botão, como faz... Gente, vocês imaginam o que tem nesse livro? Além disso, vem uma edição da Buda Style, que é uma revista reconhecida internacionalmente, isso mesmo, você ligando agora recebe tudo isso por um preço legal, pagando em 10 parcelas. é o Dia da Mulher, é o Dia Internacional da Mulher, presente aí da Vitrine do Artesanato no Dia V. E olha só, ainda recebe um sabonete especial do Peter Paiva, feito por ele, cheiroso, bonito, em forma de rosa. É pra você, mulher, ligando agora no 0800 265 555 ou acessando a loja virtual vitrine do artesanato ponto com ponto BR, você recebe aí na sua casa essa máquina incrível. Ok? Aproveite! e tem que aproveitar mesmo, né, Rosana? Isso. Porque se a promoção tá boa, não dá pra deixar pra depois. Isso mesmo. Obrigada por tua presença aqui comigo, feliz Dia da Mulher. Pra você também, pra todas as mulheres queridas aí que nos acompanham, né? Isso é importante. Até o próximo Arte Brasil! Tchau! Feliz Dia Internacional da Mulher! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti